Conhecer mais esse peão aqui. E aí meu irmão, tudo bem? Bom. Qual é o nome? Alex. Aqui. É apaixonado também pelo rodeio? Como é que é isso? Oi? É um apaixonado pelo rodeio? Apaixonado, é bom demais. Não existe melhor. Show de bola. E esse peão hoje veio aqui pro rodeio casado ou tá solteiro? Solteiríssimo. Não, faz favor, chega mais aí. Vamos levantar, vamos mostrar esse homem pra mulherada aqui. E o que faz da vida? Sou segurança. Olha só, olha só aqui o cara, meu irmão. Eu ia até brincar contigo, que o vôleipor deve ser um jogador de boxe, alguma coisa assim, porque na verdade você tem, é o cara, né? Faz muito exercício? Fácil, tem que fazer, né? E tá com quantos anos? Tô com 30. Tá com cara de 18. Tô demais, exercício, muito exercício, saúde. É isso aí. E você veio pra essa festa sozinho? Mas veio eu e a rapaziada aqui, toda a galera. Tá, mas não trouxe a mulher hoje, ó. Não, mulher não, sou solteiríssimo. Ó, velho, ó. Tô caçando. Ó, mulherada. Tô procurando. Ó, mulherada, principalmente aqui da Serra. Esse homem tá solteiro, você que tá chorando aí, ó. Faça só umas piadas aí no parceiro. Hoje não existe mais. Agora é o terceiro sexo. Ele aqui hoje sozinho não, hein? Pô, não. Tem muita mulher bonita. Quem não veio, perdeu. Vai perder, vai perder. Deixa um recado aí pra mulherada. Vai, mulherada. Eu tô aí, hein? Vem pra mim. Valeu, obrigado. Prazer te conhecer. Tchau, tchau. É morador também da Serra? Moro na Serra, sim. Vocês vieram com a galera toda? Estou com a galera toda aqui. Vem pra existiar esse evento aqui maravilhoso que tá acontecendo. A importância de vocês estarem nesse evento é tão importante pra o evento como pra poder também dizer pras pessoas que não curtem rodeio, que não sabem o valor disso, que antes de tudo é uma festa de família, né? Com certeza. Isso aqui é uma festa maravilhosa, é uma festa família. E quem veio, tá gostando. E quem não veio, infelizmente, perdeu. Porque a festa tá muito boa. Você que não veio, ô, Mané, você dançou, perdeu muito, tá? Isso aqui tá bom demais. É muita mulher bonita. Aqui, e quem que faz da vida? Eu sou consultor de vendas. Consultor de vendas? Aham. E tem um produto que tu tá falando, ó? Não, deixa eu ver. Televisão na Eletrocite tá barato. Olha só, o cara da Eletrocite, meu. Você aí, ó, o slogan lá, acho que é o seguinte, todo mundo compra aqui, é isso? Todo mundo compra aqui, Eletrocite. Ó, todo mundo compra da Eletrocite. A Eletrocite hoje mandou ele pra aqui, pra poder prestigiar esse rodeio, tá certo? Agradecer a você que compra da Eletrocite. Que não comprou, ele tá te esperando lá. Tá em que loja? Na loja de Laranjeira, loja 15. Laranjeiras. Muito bom. E hoje, necessariamente hoje, tá solteiro ou tá casado? Não, não. Tô namorando, tô namorando. Tá namorando? Aham. Já que a gente não pode conversar com ela? Ela é dívida, não gosta de falar não. Então tá muito bom. Eu quero te deixar então um recado aí pros amigos que não vieram e quem possa estar nos assistindo. Ó, vocês que não vieram, infelizmente, vocês estão perdendo. Porque a festa tá boa, tá bacana, é um ambiente muito de família. E quem vem, vem com os amigos, tá gostando demais. Valeu, obrigado. Leonardo, não é casal não, não é casal não, mas não é Leonardo. Casal de amigos. Casal de amigos, Leonardo. Não, Leonardo, você. O quê? Tatiane. Tati Ramos. Tá ligado? Olha só, é uma Amazônia essa tua amiga, hein? Com certeza, linda ela, né? Vocês são de onde? É aqui da Serra mesmo. Da Serra? Da Serra. Barcelona, Serra. E como é que você tá vendo esse rodeio aqui, esse evento aqui? Bom, bom demais, eu sou fã de rodeio, então é muito bom, tá muito bom aqui mesmo. Então, você vai deixar um recado aí para os teus amigos, para a galera que não veio? Pô, o pessoal que não veio, pô, tá perdendo, tá perdendo mesmo, que rodeio tá muito bom, ele vai começar agora, eu já se montaria, vou pra lá ver aqui. Deixa um recado aí para a sua turma. Gente, vocês estão perdendo, tá muito doido, hein?